Jesus Falou A igreja ensina A obedecer a Jesus Cristo com amor Muitos começam a olhar pras coisas lá do mundo Caindo logo nos caminhos do Senhor Música Com todos irmãos gostam de artes e cinema Liga a TV e fica na frente da tela Assiste jogos, banhe, banhe e desenho E se apaixonam assistindo a novela Gostam de ler, de revista imunda Gostam de baile, em vez da entrada é indecente Fazendo tudo isto eles ainda dizem Estão servindo ao meu Jesus fielmente Música Tem irmãzinhas iludidas nas vaidades Que pinta as unhas, rapa as pernas e sobrancelhas Que encaracola os cabelos e pinta os lábios E como assim que as logo então se assemelha Que ainda irmã não adianta se fingir Que tu ainda não conhece a verdade Porque Jesus conhece o teu pensamento E tu bem sabe que ele é condena a vaidade Se algum dia você ouvir a palavra A palavra de Deus Não endureça o seu coração Para nosso Senhor Converta logo a sua alma A Cristo Jesus Porque ele quer te livrar do pecado E todo mundo morreu Oh, como é bonito A gente tem Jesus no coração Obedecendo a sua palavra Então herdaremos O reino do céu E estaremos livres da condenação Música Se você vive aqui nesta terra Nos prazer do mundo E não oveja pra seguir o caminho da salvação De nada adianta você ganhar um mundo de prazeres E entregar a sua pobre alma a condenação Música Oh, como é bonito A gente tem Jesus no coração Obedecendo a sua palavra Então herdaremos O reino do céu E estaremos livres da condenação Se tu quiser aceitar Jesus como teu salvador Música Terás perdão Porque ainda é tempo de se arrepender Música Livrar tua alma do lago de fogo Que está prometido Música Como é bonito Como é bonito A gente tem Jesus no coração Obedecendo a sua palavra Então herdaremos Então herdaremos O reino do céu E estaremos livres da condenação Música Música Deus destruiu Sodoma e Gomorra Fazendo em fogo aquela cidade Porque seu povo Porque seu povo não lhe obedecia Sempre praticando a iniquidade Porém naquela cidade existia Um homem justo que servia a Deus Era um servo chamado Ló Da destruição Deus o defendeu Música Desceu do céu dois anjos sobre a terra Avisar logo que ia destruir Aquela cidade que estava em pecado E a sua voz Ninguém queria ouvir O povo queria matar os varões Que estavam na casa de Ló escondido E Deus colocou uma cegueira neles Deixando todos as crevas perdidos Assim Deus mostrou o seu grande poder Destruindo tudo sem ter piedade Mandou a chuva de fogo e enxofre Fazendo em cinza aquela cidade Enquanto aquele terrível castigo Destruía tudo que ali existia Lá convidou sua esposa e saiu Levando também as suas duas filhas Aqueles anjos que avisaram Ló Disseram a ele Vós me escutais Pegue a sua família e ande Deixar a cidade sem olhar pra trás A esposa de Ló desobedeceu A ordem do nosso Pai Celestial Olhou para trás e no mesmo momento Se converteu mais a tradição Este é o exemplo para todo aquele Que é o mestre santo Jesus aceitou Ele nos convida para nós seguirmos Sem olhar pro mundo que pra trás ficou O que é o mestre santo Jesus aceitou Que é o mestre santo Jesus aceitou Talvez o mestre santo Jesus aceitou Eu te amo Existe tanta gente que critica O povo que serve o nosso Senhor Que bom que seria que você soubesse O quanto Jesus sofreu por seu amor Se tu vai à igreja pra zombar dos crentes Contigo, colega, quero conversar Se não acredita no poder de Deus Então me respondam que eu vou perguntar Quem é aquele que por nossa culpa foi crucificado? Em uma cruz vivo foi pregado Derramando seu sangue a decorrer do chão Quem é aquele que de nossas almas se compadeceu? E por tal motivo ele então morreu Pelo grande amor que tinha por seus irmãos Quando eu vejo alguém duvidando Da palavra santa do nosso Senhor Minha alma chora vendo que Jesus Por nossa causa sofreu grande dor Eu te falei do grande amor de Deus E tu se finge não me entender Mais uma vez te peço atenção Ouça agora o que eu vou lhe dizer Quem é aquele que por nossa culpa foi crucificado? Em uma cruz vivo foi pregado Derramando seu sangue até correr no chão Quem é aquele que de nossas almas se compadeceu? E por tal motivo ele então morreu Pelo grande amor que teve por seus irmãos Deixei para sempre esta vida mundana Não vivo na terra pra seguir ao mundo Eu estou seguindo um novo caminho De paz e alegria e amor profundo Depois que ouvi a palavra de Deus Minha alma entreguei nas mãos do Salvador Por todas as horas que aqui passarem Jamais vou deixar de servir ao Senhor Por todas as horas que aqui passarem Jamais vou deixar de servir ao Senhor Muita gente está se convertendo a Deus Deixando de ser escravo do pecado Enquanto que outros recusam meu mestre Fazendo de tudo o que pra Deus é errado Desfrutando a vida nos trazer do mundo Ofendendo a paz e do meu Salvador Enquanto que o mundo está todo em festa Cantando eu estou pra louvar ao Senhor Enquanto que o mundo está todo em festa Cantando eu estou pra louvar ao Senhor Muita gente está se convertendo a Deus Muita gente está se convertendo a Deus Deixando de ser escravo do pecado Enquanto que outros recusam meu mestre Fazendo de tudo o que pra Deus é errado Desfrutando a vida nos trazer do mundo Ofendendo a paz e do meu Salvador Enquanto que o mundo está todo em festa Cantando eu estou pra louvar ao Senhor Enquanto que o mundo está todo em festa Cantando eu estou pra louvar ao Senhor Eu já fui um pobre homem sem destino Pois desde menino sofria o horror Pois o caminho por onde eu seguia Só me oferecia tristeza e dor Em horas alargas muitas vezes chorava Mas nunca encontrava um lugar pra ficar Naquela vida angústias eu sofria Só Jesus podia então me livrar Então lá no mundo eu não tinha guarida Até mesmo a vida não tinha sentido Mas lá do alto onde ele contemplava Até me chamava e eu não dava ouvido Por frente uma igreja certa vez passei Então escutei o pastor convidar Se estás cansado aceita Jesus Levar tua cruz ele vai te ajudar Entrei na igreja pra aceitar o conselho E todos de joelho por mim tamborou E a minha vida que era um tormento No mesmo momento então se transformou E na mesma hora eu aceitei Jesus E a minha cruz senti mais aliviada Hoje em meu caminho brilha a luz divina Minha triste sina por Deus foi mudada Um certo homem um dia plantou Na terra lavrada semente bonita Mas veio a noite o seu inimigo misturou no trigo Uma erva maldita E quando nascia aquele trigal No meio também o joio apareceu Pra aquele homem muito foi falar Querendo arrancar o joio que nasceu Deixa que o joio cresça misturado Falou o homem para os seus amigos Para que irão você escolher o joio Não aconteça de arrancar o trigo Deixarei o joio e o joio crescer Até o dia que eu irei sem par A boa semente vai pro meu celeiro Pro joio amarrado mandarei queimar O reino do céu também é semelhante A plantação que os frutos produz Aqui na terra quem plantar o bem Será também colhido por Jesus Porém todo aquele que plantar o mal Terá na sua vida um triste jogo Será igual o joio amarrado E também jogado no lago de fogo Para os meus amigos Os que estão me escutando Um simples recado eu quero mandar Parei um minuto e preste atenção Porque talvez possa lhe interessar Talvez tu não saibas que existe outra vida Bem melhor que esta que estás vivendo Mas hoje através desta simples mensagem Toda verdade vai ficar sabendo Depois que alguém me falou que existia Um Deus com tão grande poder pra salvar Deixei esta vida e peguei minha cruz E ao lado de Cristo comecei a andar Devemos se ajoelhar aos pés de Cristo E arrependido lhe pegue perdão Porém todo aquele que não se humilhar Terá como prêmio a coordenação Quero a voz dizer que sou muito feliz Quero a voz dizer que sou muito feliz Só existe paz, alegria e amor Eu queria que tu seguisse comigo Por este caminho que a Deus nos conduz Venha mais depressa salvar tua alma Este é o convite de um crente em Jesus Hoje é o dia mais bonito desta vida Meus olhos choram de alegria e emoção Porque encontrei-me com Jesus o Salvador De corpo e alma entreguei em suas mãos Naquelas águas sepultei os meus pecados Corri pro mundo e nasci para Jesus De todo o mal que pratiquei fui perdoado Agora vou seguir o caminho de luz Ganhei de Deus as armaduras celestiais Para lutar nesta batalha do Senhor Hoje eu sou mais um soldado de Jesus Para levar sua mensagem com amor Muito agradeço a Jesus por me chamar Para o seu glorioso e santo caminho Por me tirar do mundo que é o caminho largo Me colocando em seu caminho estreitinho Hoje eu fui escrito no livro da vida Ganhei de Deus o grande dom da salvação Peço a Jesus que me segure em seu caminho Porque almejo ir morar lá em Sião Quero pregar o evangelho a todo aquele Que porventura ainda não ouviu falar Quero fazer somente o bem aqui na terra A minha cruz até o fim quero levar A minha cruz até o fim quero levar A minha cruz até o fim quero levar Eu já fui um barquinho perdido, naufraguei pelos mares das trevas Hoje eu tenho uma luz que me guia, nos caminhos o Senhor me leva Esta luz que eu falo é Jesus, que em tudo me dá direção Operando com seu poder santo, pra liberar de toda tentação Já andei pelo mundo de horror, quando eu não conheci a verdade Porém ouvi eu sirvo ao Senhor, e não penso jamais em maldade O caminho de Deus é estreitinho, mas é cheio de felicidade Quem por ele seguir até o fim, vai morar com Deus pra eternidade Todo aquele que crer realmente, em Jesus jamais vai perecer Quando chegar o seu grande dia, o seu povo ele lhe recolher Quem ao Senhor não obedeceu, esse dia no fogo é lançado Porque com Deus o sol vai sumir, todo aquele que for preparado Quando chegar o dia do julgamento Jesus então vai fazer a separação Para os que nesta vida lhe obedeceu Entrarão no grande reino, sem sofrer condenação E não adianta mais então se lamentar Porque tudo o que fez aqui na terra, foi marcado No grande livro que vai ter na eternidade Nele então se encontra todas as coisas praticado Pois hospedaste todos que eram forasteiro Estava enfermo e vos quis me visitar Também vestiste quando eu estava nu Em todas estas coisas você quis me ajudar Também fui ver todos que estavam presos Em tudo isto você procurou entender Me deu bebida quando eu estava com sede Também com fome tu me desces de comer E para os que nada disto praticaram Vão ficar para o lado de fora E também vão fazer a sua pergunta Porque nós não podemos entrar agora Mas a resposta sei que vai ser verdadeira Creio por certo que isso vai acontecer Pois tudo aquilo que deixaste de fazer Agora é muito tarde para você se arrepender Vão ficar para o lado de fora 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 Na porta do tempo um coxo de nascença Sentado pedia esmola todo dia Devendo que Pedro e João ia entrando Aquele aleijado pra eles vizia Dá-me uma ajuda por misericórdia Pois eu necessito pra me alimentar De Pedro e João ia se olhar pra nós E ele olhou pra ver a quem ia ganhar E Pedro olhando para ele disse Nem prata e nem ouro eu tenho pra te dar Mas o que eu tenho isso eu te dou Em nome de Cristo você vai andar E tomando ele pela mão direita Ele firmou seus pés e levantou Grande multidão ficou admirada Redoou o milagre que Deus realizou Grande multidão ficou embasbacada Vendo aquele fato que aconteceu Pois aquele homem que pedia esmola Depois se encontrava orando a Deus Quando alguém nos pedia alguma esmola Não é só dinheiro que podemos dar Nós apresentando ele nas mãos de Deus Orando com fé Deus poderá curar